Então, gente, qual a importância de treinar descalço? Nesse estudo de 2014, o Mackham, ele definiu que uma vantagem de treinar descalço é o aumento da entrada sensorial. Lembra que eu falei com vocês? A gente tá falando sobre a entrada sensorial e o controle postural. Então, ela é recebida pela superfície plantada do pé. Então, se eu não tô com o pé no chão, eu não recebo essa entrada sensorial. E aí, ela tem relação importante com a estabilidade postural e os padrões dinâmicos. Da marcha, mas também da nossa cadeia cinemática fechada. Porque se tem na marcha, imagina quando você tá com ele parado ali. A estabilidade postural melhora ao ficar com os pés descalços, em oposição às meias finas. Deixa eu ver, já tem a relação. Eu quero só relacionar os quatro de uma vez, mas a gente já tem uma relação. Até porque, às vezes, a gente pega a meia fina, escorrega, e aquilo ali, invariavelmente, também não te dá uma estabilidade legal. Isso gera que as meias finas filtram importantes informações soriais que nos auxiliam em nossa estabilidade tática. Então, por isso também que eu vejo que descalço é um pouquinho melhor que de meia. De meia é um pouquinho melhor do que com o tênis solado reto. E depois a gente entra no tênis que, na minha hipótese, é o mais complicado em relação aos outros três. Então, ó, literatura? Tem, tá? Então, e aí, mostrando o que a literatura tem, enxugando pra vocês o que a literatura já nos mostra, treinar descalço melhora absorção, melhora equilíbrio, estabilidade, distribuição de força, sobrecarga, não vai pro antepé. Então, você, quando... a gente tem que dissipar a força no calcanhar. A gente agacha com o tênis alto, além da nossa cadeia posterior estar encurtada, a gente projeta o nosso corpo pra frente. Então, a carga é dissipada no antepé. A consciência melhora, a melhora na resposta proprioceptiva, a gente ativa melhor os mecanorreceptores, os músculos do pé, e a estabilidade sobre o valgo dinâmico é o que a gente fala ali, né? Então, não adianta nada a gente não ter qualidade de movimento, só que é o seguinte, como é que você vai cobrar do seu aluno uma qualidade de movimento se ele tá com o tênis com o solado desse tamanho também? E aí você quer que ele não faça valgo, às vezes ele tá tentando não fazer, mas ele não consegue porque na hora que ele tá realizando o movimento tem tanta instabilidade que ele não consegue ter a instabilidade. Então, a gente tem que matar todos os pontos. Ó, o tênis aqui é um ponto, aí o valgo é o ponto, é a visão é outro ponto, o movimento aqui, eu tô analisando, é outro ponto, a flexibilidade dele é outro ponto, e você vai matando aquilo ali. Você não pode chegar e falar assim, ó, só não faz valgo. Se fosse, era mole, pô. Ó, agacha dessa forma, ele agacha e acabou. Não, você tem que ir matando os problemas dele pra fazer com que aquele movimento ocorra da melhor maneira e a gente não tenha problema e dificuldade de ensinar ele. E aí, relacionando o tênis, olha só ali o que a gente pode fazer diferente pra pisada. Se você olhar, ó, a pisada supinada, a pisada pronada. Olha o tamanho do tênis ali também. Então, se a gente tem um tênis consolado muito grande e você já tem uma pisada pronada, consequentemente, você já vai gastar mais aquele treino ali naquele ponto. E aí você vai perpetuar o seu padrão. O que a gente tem que fazer? Se a gente bota um tênis mais reto e plano, fica mais fácil que isso não ocorra. Também, na hora que a gente vai usar os afastamentos, o tipo de pisada é o que vai ditar a regra do que a gente precisa naquele momento. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, a pisada supinada e eu utilizo um afastamento aberto, a tendência é que eu supine mais ainda o meu pé. Se eu tenho um pé pronado e eu utilizo esse afastamento paralelo, a tendência é que eu prone mais o meu pé. Quando a pessoa vai fazer um agachamento sumor, por exemplo, algumas pessoas costumam fazer igual uma perereca. Coloca a perna lá na frente. O nosso padrão de agachamento sumor vai ser o padrão do afastamento aberto, que é mediante a abdução de ombros e o deltóide do indivíduo que está realizando aquele movimento. Então, gente, não é aquela abdução absurda de pernas. Cada indivíduo tem um tipo de afastamento e você vai usar mediante a sua pisada e o conforto articulado daquele indivíduo naquele momento. Beleza? Então, gente, olha só. Repetindo pra vocês. Pisada supinada. Você vai utilizar ou o afastamento paralelo ou neutro. Por quê? Porque ele não vai ter a tendência de supinar mais ainda o pé. Pisada pronada. Você vai utilizar o afastamento aberto, um pouco abduzido. Um pouco abduzido. Não é afastamento perereca. Afastamento de acordo com a abdução. Então, seu parâmetro é seu quadril, sua axila, seu deltóide. Simples assim. Pra quem? Pra todo mundo. Porém, pra todo mundo que tem o seu deltóide. Não vai ser o seu deltóide, é o deltóide dela. Então, tá individualizado. Porque a gente quer isso, tá? Repetindo pra vocês não errarem segunda-feira. Pisada pronada. Afastamento aberto. Pisada supinada. Afastamento neutro ou paralelo. Beleza? E aí você vai corrigindo. Você vai olhando ali e você vai ajustando de acordo com o movimento da pessoa. Ou seja, um tenizinho mais solado reto já vai melhorar esse problema da pisada. O afastamento já vai melhorar o problema da pisada. E aí a gente tá vindo de baixo pra cima. E a gente vai melhorar o valgo mediante os problemas que já vêm de baixo pra cima. Melhorou a pisada, melhorou o tênis. E aí a gente vai com o afastamento ajustando também mais essa situação pra que você não tenha problemas ascendentes. Ascendente, tá? A gente vai com o afastamento ajustando. E aí a gente vai... A gente vai com o afastamento ajustando. E aí a gente vai com o afastamento ajustando. Obrigado.